Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre inspirações de looks para o outono 2018. Cara, já saiu um vídeo aqui no canal sobre tendências para o outono 2018, eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Mas hoje a gente vai pegar alguns looks do Léo Picom que dá para a gente poder usar agora no outono 2018. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Já se inscreve aí no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo. E para começar, eu peguei esse look aí que eu me amarei demais. Ele está com uma jaqueta vermelha e cara, como eu já falei no vídeo de tendência aqui no canal, vermelho está em alta agora no outono 2018 e essa jaqueta ficou muito maneiro, ele deu uma quebrada, ela deu uma acendida com essa camisa branca que ele colocou por baixo. Cara, essa calça de estroid que ele está usando, muito maneiro. E essa calça é bem diferente do que a gente tem visto por aí, que já não é aquela calça skinny, aquela calça justa. Já é uma calça maior. Não chega a ser uma calça oversized, eu já falei sobre calça oversized aqui no canal, vou deixar até aqui em cima. Essa que ele está usando não chega a ser uma calça oversized, ela é uma calça um pouco mais solta e tal. E cara, ali na dobra, ele dobrou a calça e a barra da calça, cara, ela é xadrez vermelha. Muito estilo, ficou muito maneiro. O sapato também ficou legal, ficou, ornou ali na combinação do look que ele fez. Ficou muito maneiro, curti demais esse look. O próximo look que eu peguei foi esse aí, cara, o look ele é básico, mas ele é maneiro. Essa calça jeans com tênis branco, aqui no canal já tem vídeo de looks com tênis branco. Eu vou deixar, cara, todos esses vídeos que eu estou falando, eu vou deixar os cards aparecendo aqui em cima, porque bastante coisa eu já falei por aqui. E looks com tênis branco é um vídeo que eu já falei aqui no canal. Cara, ele está usando um corta-vento, se você também não sabe o que é corta-vento, vai aqui em cima, ó, que lá eu falo que aqui é um corta-vento. E, cara, esse corta-vento foi o ponto focal aqui do look dele. Ficou muito maneiro, curti demais essa estampa e o look ornou, ficou muito maneiro. E aí está uma inspiração, cara, que dá para usar agora no outono. O casaco, corta-vento, jeans, tênis branco, cara, vai com tudo. E o próximo look que eu peguei é esse daí, que ele está com uma camisa branca, uma calça preta e um cinto vermelho. Não esquece, vermelho está em alta agora no outono, então você pode pegar uma peça inteira ou só um detalhe e aí você pode jogar no look que você vai acertar com certeza. E aí aqui ele está usando a camisa por dentro da calça. Eu já falei aqui no canal também sobre inspirações e tal de camisa por dentro da calça. É só você ir aqui em cima. Eu achei que esse look ficou muito maneiro e ali ele está usando os anéis, está usando umas pulseiras, um relógio maneiro e assim, cara, acessório também fica muito maneiro. Então você investir não só no look, mas também nos acessórios que você vai usar, cara, isso dá uma cara totalmente diferente. Se você quer passar uma imagem de descolado, de estiloso, cara, aposta nos acessórios que você está numa boa. Mas acessório é aquilo, né? Não pode exagerar, tem que ir ali na medida e na dúvida o menos é mais. Então se você está achando que está muito exagerado, é porque realmente deve estar exagerado. Então você pode ir tirando ali e na dúvida você vai sempre para o menos. E o próximo look que eu peguei é esse daí. Ele está com uma jaqueta de estroid e essa jaqueta é oversize. Ficou muito maneiro, ele jogou por cima de um moletom que tem um bordado aqui no capuz. Cara, bordado também está em alta. Já falei sobre isso aqui no canal também. Ficou muito maneiro essa sobreposição que ele fez da jaqueta por cima desse casaco. E aí ele está com uma calça escura, não dá para saber se é uma calça jeans ou uma calça de sarja. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Geralmente vocês me perguntam aqui sobre looks com tênis de cano alto e tal. Eu estou devendo, mas vai sair aqui no canal o vídeo de looks com tênis de cano alto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui no que ele fez foi que ele pegou a calça e ele colocou por dentro do tênis de cano alto. Cara, ficou muito maneiro. É uma proposta bem diferente do que a gente tem visto por aqui. Cara, eu curti demais, então por isso eu peguei esse look para colocar aqui nas inspirações. O vídeo de tênis com cano alto não saiu, mas está aí uma inspiração e uma dica. Você tem um cano alto, você está com uma calça mais justa, cara, coloca a calça ali por dentro do tênis que fica um visual maneiro. E ele também apostou aqui nos acessórios, no offers com a armação branca, uma touca. Ficou muito maneiro, curti demais esse look. Quinto e último look, a última inspiração que eu vou deixar aqui nesse vídeo é essa que ele está usando, esse casaco e esse boné Tom Pastel. Eu já vim falando aqui desde a primavera do Tom Pastel. O Tom Pastel apareceu aí na primavera e ele está vindo com tudo aí. Cada dia a mais ele está ficando mais em alta. Cara, eu curto demais dar uma quebrada no Tom Pastel com uma cor escura. E foi isso que ele fez aqui. Ele pegou o Tom Pastel, colocou com uma calça escura. Não dá pra ver aqui se é uma calça jeans ou se é uma calça de moletom, mas dá pra ver que ela tem um elástico ali na barra. Cara, esse elástico na barra eu também acho muito irado. Então, se você por acaso vê alguma calça aí com elástico na barra, você pode investir nela que fica legal o look. E aí ele colocou ali com um tênis, com Adidas, me parece um Adidas, não dá pra ver direito. Branco com detalhe preto. Ficou muito maneiro, curti demais esse look. Tom Pastel, cara, não tem erro. Você pega um tom... Se você tem dúvidas de como usar o Tom Pastel, eu já falei aqui no canal, não sei nem se tem mais espaço pra card aqui em cima. Mas se não tiver espaço, cara, aqui no canal é só você pesquisar. Tem quatro dicas, quatro ou seis dicas, pra você usar o Tom Pastel. E uma das dicas que é a que eu mais gosto é você usar o Tom Pastel com cor escura. Dá uma cara mais urbana, uma cara mais sexy pro look. E fica muito irado. Eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo lá no meu Instagram também. Se você não me segue lá, me segue lá no Instagram. E me diz aí qual desses looks você mais curtiu. Cara, o que eu mais gostei foi esse do Tom Pastel e foi o outro com casaco corta-vento. Me amarrei demais nesses dois looks. Coloca aqui embaixo qual dos looks do Léo Picom você mais se amarrou aqui nesse vídeo. Cara, curte esse vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Manda no WhatsApp, manda no Facebook. Manda pra todo mundo. A gente tá rumo aos mil inscritos. Então, dá essa força, dá essa moral e compartilha esse vídeo aí. É isso aí. Tchau!